Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Betinho e esse é o canal Minha Geração. Hoje eu tô aqui pra relembrar com vocês 7 séries que fizeram muito sucesso nos anos 80 e 90 e que com certeza marcaram a infância de vocês. Se vocês gostaram desse tema, eu vou pedir pra vocês o like, a inscrição e também vocês cliquem no sininho para receber as notificações. Eu quero aqui também agradecer a todos que acompanham a página lá no Facebook. Meu muito obrigado! E agora, bora pro vídeo! A primeira da lista é Profissão Perigo, de 1985. Angus MacGyver é um agente secreto que trabalha como solucionador de problemas e agente secreto para a Fundação Fênix, de Los Angeles, e para o Departamento Governamental de Serviços Externos, chamado de DXS. A série fez grande sucesso aqui no Brasil, sendo considerada uma das melhores dos anos 80. Alf, ou é teimoso? Outra série que marcou época, recebida aqui no Brasil pela Rede Globo no final dos anos 80. Alf é um ser de outro planeta, que gosta muito de gatos, ou melhor, comer gatos. Falta só um minuto, gatinho. Aí eu caio sobre você feito um urubu na carniça. Ó, o pata-lorém já deve estar pronto. Bebe um pouquinho de vinho, isso diminuirá os seus reforços. A série mistura ficção científica, fantasia e, é claro, comédia, possuindo quatro temporadas em um total de 102 episódios. Alf, ou é teimoso, com certeza é uma das séries mais legais dos anos 80. Punk, a levada da breca. Se é pra falar de nostalgia, então vamos falar de punk. Exibida aqui no Brasil, pelo SBT, na década de 80 e 90. Punk é uma menina órfã, abandonada pelo pai, quando tinha dois anos. E anos mais tarde, por sua mãe, em um supermercado. Após alguns acontecimentos, é adotado por um velho senhor, que ao ouvir a sua triste história, decide se tornar um pai pra ela. Recentemente, foi lançada uma nova série da punk, já adulta. Se você é fã da série, vale a pena conferir. Barrados no baile. Com certeza, se você foi adolescente nos anos 90, vai se lembrar dessa série, que marcou o época. Trazendo em seus episódios, os conflitos do dia a dia dos jovens daquela época. A série abordou questões como sexo, homofobia e distúrbios alimentares. Entre os personagens marcantes dessa série estão Brandon, Dona, Kelly, Brenda, Dylan, David, Steve, Andrea e Valerie. Lois e Clark, As Aventuras do Superman. Sem dúvidas, uma série inesquecível e que também marcou o época. Baseada no personagem Superman, a série teve no total 4 temporadas. Em um total de 87 episódios. E conta as aventuras de Clark e sua amada Lois Lane. No Brasil, a série foi exibida na Rede Globo, no final dos anos 90. E posteriormente, no SBT. Após alguns anos, voltou a ser exibida no ano de 2007, pela Rede Brasil. A Família Dinossauros Uma das melhores recordações que eu tenho da minha infância. A Família Dinossauros fez tanto sucesso que até hoje carrega uma legião de fãs. Trazendo um cotidiano de uma família norte-americana de dinossauros. A série foi exibida aqui no Brasil, pela Rede Globo, em 1992. O destaque da série fica para Baby, com seu engraçadíssimo bordão, Não é a Mamãe. Não é a Mamãe. Tá legal, isso vai acabar agora. Eu já estou por aqui com esse negócio de Não é a Mamãe. Xena, a princesa guerreira. Criada em 1995, Xena foi uma das séries de maior sucesso dos anos 90. Tendo sido exibida em cerca de 108 países ao redor do mundo. Rendendo várias sequências, como livros, quadrinhos, videogames e filme. Além de uma convenção anual realizada por fãs, lá nos Estados Unidos. No Brasil, foi exibida pelo SBT, onde também fez grande sucesso. Você é tão desconhecido, então fãs os homens.